Gente, olha, tem uma coisa que me enche o saco, é viado, burro, aí você fala, como assim? Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que isso aqui é uma brincadeira, o Ark é um jogo, é uma brincadeira, a gente não odeia as meninas da outra tribo e nem elas odeiam a gente, ninguém é brigada, intrigada, por isso que tá atacando, não, isso aqui é uma brincadeira, é só um jogo, onde o intuito do jogo é você ficar forte e atacar e fazer toda a palhaçada do jogo, pra vocês se divertirem em casa, então, pelo amor de Deus, para com esta porra de ficar indo no meu Instagram, dizendo que não sei quem vai atacar a porra da vida, deixa atacar, depois a gente ataca e depois vira uma guerra, é assim que funciona o jogo, tá bom? Caralho. E eu tô assinando embaixo. Isso mesmo. Isso é só um jogo, a gente tá só brincando, isso é só um jogo, ninguém se odeia não, que fica falando, ai, não sei quem falou que ia derrubar a casa de vocês, vai lá barbarizar com ela. Que barbarizar, bicha, tá louca? É isso, gente, eu tava falando isso agora também. É, que daqui a pouco começa o meu Instagram, ela tá chegando, Samira, Samira, 4 horas da tarde, eu tô na reunião com o homem, tá almoçando, tá chegando, Samira, vai pro computador, e é isso, porra. Amiga, mas é muito velho.